Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. Eu sou Joel Scala e está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar de parcerias e sua importância para o Terceiro Setor. Dois importantes convidados, a Érica Sanches Saiz, a Kika e o Tiago Alvim. A Érica Sanches Saiz, a Kika e a Diretora Executiva do Instituto ACP. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Joel. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está escutando a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje para fazer essa conversa. O Tiago Alvim, cofundador e diretor executivo do Prozas. Olá, Tiago. Como é que você está? Seja muito bem-vindo e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos e todas. Vamos bater esse papo aí. No Perspectiva de hoje, além da entrevista, nós temos a coluna Desafios do Terceiro Setor, com a Marina Peixe-Livanes, que é parceira do Observatório e sócia do Imbigo do Mundo, e realizadora da Plataforma de Educação para a Gentileza e Generosidade. Nós vamos ter também uma reportagem direta de Nova York, falando hoje sobre superbactérias da ONU News, que é a parceria de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. E, claro, o nosso momento musical. O Instituto ACP é uma organização de investimento social criada em 2019, com a finalidade de contribuir para o fortalecimento da governança e gestão das organizações da sociedade civil. De 2019 para cá, o Instituto ACP tem muitas iniciativas, Erika? Opa, sim. A gente cresceu bastante ao longo desses cinco anos. Então, traduzindo aí um pouquinho o que você falou, como você apresentou o Instituto, a gente trabalha para fortalecer a sociedade civil organizada no Brasil. E a sociedade civil organizada no Brasil, muitas vezes, na medida em que vai se organizando, constitui uma organização que as pessoas conhecem popularmente como ONG. As ONGs recebem doações, recebem trabalhos voluntários, e por meio desse trabalho voluntário dessas doações, elas conseguem contribuir com a nossa sociedade. E, muitas vezes, ao longo desse processo, as organizações se enfraquecem, porque elas não têm recursos para se fortalecer enquanto organização. Em geral, os recursos que chegam, eles são usados em projetos. Então, o Instituto ACP começa a sua caminhada apoiando, doando para as organizações, mas uma doação que deve ser usada para fortalecer a própria organização. Então, para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha na organização, para que a organização possa pensar o seu planejamento, para que a organização possa avaliar o seu trabalho, possa comunicar melhor o que ela faz, possa captar mais recursos. Para a gente captar recursos, a gente precisa de investimento para conseguir captar recursos, é preciso pessoas, é preciso organizar eventos. Enfim, tem uma série de caminhos para as organizações captarem recursos. Então, a gente começou apoiando as organizações diretamente, a gente continua fazendo isso. Mas, ao longo dessa trajetória, a gente também foi entendendo que a gente precisava mobilizar outros parceiros do setor, que a gente precisava construir um ecossistema para falar sobre o que a gente chama de desenvolvimento institucional, que não é aquele apoio, aquele desenvolvimento que está lá na ponta, que está no projeto, mas aquele desenvolvimento que está olhando para dentro da própria organização. E aí, para isso, a gente também foi abrindo novas frentes, fazendo novas parcerias, criando novas iniciativas. A Conjunta, a plataforma Conjunta é uma delas, uma iniciativa que a gente criou com muitas outras organizações. Hoje, são mais de 30 organizações colaborando na Conjunta, para que a gente pudesse juntar, no mesmo lugar, tudo que existe sobre desenvolvimento institucional, para que fosse mais fácil, para que qualquer pessoa que trabalha em qualquer organização, em qualquer canto desse país, pudesse, através do celular ou através do seu computador, acessar a internet, entrar na Conjunta e achar o que ela quisesse achar. Sempre objetivando melhorar o cenário do terceiro setor no nosso país. Quando a gente foi marcar a entrevista com você, nós soubemos que ele estava no México, participando do evento. É isso aí, estava lá na Latimpacto, que é um evento que acontece anualmente, cada vez em um país, uma cidade da América Latina, e que é um evento interessante, porque ele reúne tanto o pessoal da filantropia e da sociedade civil, como o pessoal que trabalha com investimento em negócios de impacto, investimento de impacto, negócios de impacto. Então, é bem interessante, porque são dois mundos que se conversam bastante, mas que, em geral, não se encontram nos eventos, né? É verdade. E você trouxe alguma coisa importante para melhorar o nosso cenário aqui no país? A gente sempre aprende bastante nesses encontros. Acho que uma das coisas que, para mim, ficou muito forte, voltando ali do México, a primeira coisa é, a gente precisa, esse cenário de negócios de impacto social, ele precisa conseguir atrair recursos que não são os recursos da filantropia, são os recursos da economia. Então, a gente, normalmente, tem aquele bolso do dinheiro que a gente está economizando e que a gente investe ali no banco para que ele renda, e tem aquele bolso do dinheiro que a gente economizou e que a gente quer doar, e que a gente tem que usar para investir em negócios de impacto, o nosso bolsinho do dinheiro que a gente investe, não do dinheiro que a gente doa. Acho que esse foi um aprendizado que ficou bem forte para mim. É uma coisa interessante que ele está colocando, vale uma porta para um programa, negócios sociais dentro do terceiro setor, que é muito diferente de filantropia, que é uma doação, isso é uma iniciativa própria, não tem nada a ver com a economia. Ah, mas deixa eu colocar o Tiago na nossa conversa aqui, o Prozas é uma plataforma para seleção e monitoramento e prestação de contas de projetos sociais. Ele ajuda a conectar quem patrocina e quem executa os projetos, Tiago. Conta um pouco do Prozas para os ouvintes do Perspectiva. É isso, Joel. Eu costumo dizer que a gente criou o Prozas para resolver problemas que a gente vivia, enquanto trabalhador que trabalhava com captação no terceiro setor. Então, às vezes, você tem muita dificuldade de encontrar onde está o recurso. Como que eu faço para conversar com aquela empresa, aquela grande empresa, que detém uma parcela significativa de recursos que poderia apoiar os projetos da minha organização. E esse processo, encontrar e ser encontrado não é trivial. E aí, principalmente, falando de um país continental, como o Brasil. Então, a nossa perspectiva é que, ao trazer para a internet, para a tecnologia, um processo em que a gente incentiva as empresas a lançar editais. E aí, quando a gente fala de edital, não é formalmente um edital com data de entrada, data final, com todas as regrinhas, mas que deixe mais transparente como que é o processo para acessar, para fazer um pedido. A gente brincou com o nome Prozas, que é, de fato, vem dessa ideia do diálogo. Para iniciar um diálogo, eu tenho que saber para quem eu mando a primeira mensagem. Então, a perspectiva da plataforma é essa, que as empresas sejam cada vez mais transparentes, postem a regra do jogo, publiquem, e aí permitam que organizações do Brasil inteiro possam se comunicar, possam enviar suas propostas. E daí a gente facilitar tanto as organizações encontrar as empresas, encontrar o dinheiro, como o dinheiro encontrar quem sabe fazer, quem tem capacidade de execução, quem está lá na pontinha, antena da sociedade, antena dos problemas sociais, está lá na ponta resolvendo. Então, o Prozas está sendo crescido. A parceria do Prozas com o Observatório está no começo, mas a gente já sente uma repercussão muito grande. Porque o terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações. A maioria do terceiro setor é de pequenas e médias organizações. E essa nossa parceria visa, no lado do Observatório e de vocês também, atender essas pequenas e médias, para que elas possam dar continuidade a seus projetos sociais. Há muita dificuldade de se manter esses projetos. E esses projetos são interessantíssimos em todo o país. E saindo aqui do Sudeste, de onde é fácil captar recursos, mas indo para o Nordeste, para o Norte, projetos que são interessantes, mas que foram descontinuados exatamente porque eles não tinham essa informação dos editais do Prozas. Mas eu quero te ouvir, Kika. Essa é uma iniciativa interessante que a gente vai desenvolver junto com o Prozas. Já começou a desenvolver com o Prozas e atende essa maioria das organizações do terceiro setor. Nós precisamos é isso, unir forças no terceiro setor para disponibilizar informações, um maior número de informações para que as organizações continuem desenvolvendo seus projetos. Com certeza, Joel. Acho que a gente... fala muito de colaboração, mas a gente ainda faz, executa menos colaboração do que a gente poderia e do que a gente deveria. E acho que nos últimos anos, se a gente pegar os últimos 10, 15, 20 anos, a gente construiu muito campo, construiu muito setor. Surgiram muitas ideias, muitas iniciativas, a gente tem um setor mais articulado, a gente tem grupos, a gente troca bastante. Então, acho que reconhecendo aqui o que a gente evoluiu, quando a gente olha para onde estamos hoje, acho que ainda existe muito espaço para fazer coisas de forma mais colaborativa. Uma longa caminhada. É, acho que a gente evoluiu no trocar, no se conectar, no pensar coisas novas, no trazer projetos novos, mas acho que a gente ainda avançou pouco no que diz respeito a como é que a gente pode, de fato, trabalhar na prática de forma mais conjunta. Então, acho que essa iniciativa é um exemplo dessa tentativa mesmo, e de entender também que colaboração é prática, e prática é tentativa e erro. Então, o que a gente tem que experimentar e avaliar, entender o que deu certo e o que não deu, e melhorar e fazer melhor, e ir arrumando, e ir trocando bastante. Mas não dá para desistir, porque... É verdade. Outra iniciativa do Observatório é que ele abriu um novo espaço para as organizações da sociedade civil, as ONGs, que atuam no terceiro setor. A Voz das ONGs, que tem o objetivo de dar visibilidade a pequenas e médias organizações do terceiro setor, para facilitar a divulgação dos seus projetos. Então, você que está nos ouvindo aí, pequenas e médias, não consegue, não tem a estrutura para manter um grupo de profissionais de comunicação, basta entrar em contato com a gente, para a gente divulgar o seu projeto. O nosso endereço é observatório, o terceiro setor.org.br. Um outro desafio do terceiro setor, Tiago, é a comunicação. E aí a gente está dando esse espaço, abrindo esse espaço, na verdade, para as organizações contarem um pouco o que elas estão fazendo. E somando-se com a nossa parceria dos editais, me parece que a gente completa um momento importante no observatório. Não, perfeito. De fato, quando a gente avalia, tem alguns relatórios que mostram, né, que um percentual pequeno das organizações hoje tem um site, né? Então, assim, um espaço inicial para mostrar ali o seu trabalho. Então, acho que essa agenda do observatório é fantástica. Em relação aos editais, que é fundamental esse trabalho que a gente está fazendo, né? A PROS é uma plataforma de gestão de editais, né? Então, a gente faz a gestão do processo aqui dentro, a tecnologia, o core dela é esse. Só que, ao longo do processo, a gente cadastrou mais de 13 mil editais, quando só 1.800 desses foram geridos dentro da plataforma, né? Então, a gente sempre foi um canal de informação gratuita para o terceiro setor, muito além do que a gente executava, de fato. E aí é essa parcela, né? Esses cerca de 2 mil editais que a gente passa a fazer em conjunto agora com o observatório, dando ainda mais visibilidade, né? Porque antes ficava restrito a nossa plataforma e agora vai estar principalmente hospedado aí na plataforma do observatório. Eu acho que esse é um passo, pensando em informação para a sustentabilidade, é um passo bem legal e que poupa trabalho de muita gente, né? Ao invés de todo mundo ficar procurando na internet a informação, a gente organiza junto esse dado, Joel, e disponibiliza para o acesso. E depois ainda tem um banco de dados fabuloso de editais, né? Então, sim, 13 mil editais em 10 anos que já estão catalogados e que a gente vai adicionar ainda mais dois, três mil editais todo ano em conjunto aí nesse trabalho. Eu queria, antes de chamar o intervalo, queria a sua opinião, Kika, sobre o voz das ONGs. Comunicação e transparência é fundamental para todas as organizações, sejam pequenas ou médias, né? Com certeza. Eu queria falar um pouquinho do voz das ONGs, se você me permitir também, queria fazer um comentário aí sobre a fala do Tiago e acrescentar mais uma coisa boa aí dessa parceria que a plataforma conjunto acabou entrando também, né? Vou começar por isso, né? Acho que o Tiago falou, há poucas organizações têm site, né? Aí quando você pergunta para elas, por que você não tem um site? Vai falar, puxa, porque um site custa caro, porque eu não tenho uma pessoa de comunicação, porque eu não tenho quem atualize esse site, porque eu tenho tanta coisa para fazer que o site está sempre lá no final da minha listinha de prioridade, né? E aqui isso vai muito de encontro com o que a gente faz aqui no Instituto ACP, que é promover, fortalecer o desenvolvimento institucional, né? E em geral as organizações falam, ah, eu não invisto em avaliação, em planejamento, em comunicação, porque eu não tenho recurso. Mas às vezes também falta priorizar isso, também falta enxergar a importância de acreditar realmente que investir em desenvolvimento institucional é investir na missão da organização, porque em geral a gente acha que a gente só está investindo na missão da organização quando a gente está fazendo projeto, né? Que usar esse dinheiro para valorizar a equipe, para avaliar, para ser mais transparente, para comunicar, para ter um site, é você tirar o recurso de onde ele tem que estar, né? Então tem uma coisa aqui de conscientizar as organizações realmente de que se fortalecer internamente é algo muito importante para a gente fazer melhor o trabalho que a gente está fazendo. E aí nessa parceria da Central de Editais, a plataforma conjunta que está focada em desenvolvimento institucional, né? Está conversando tanto com o Prozas quanto com o Observatório, para a gente poder identificar em cada um desses editais que a gente encontra, onde é que tem recurso para desenvolvimento institucional. Porque muitos editais têm o recurso restrito para projetos. você não pode usar esse recurso para comunicação, para captação, para avaliação, para transparência. Mas tem alguns editais e a gente tem trabalhado para que existam cada vez mais editais que têm recursos flexíveis, recurso para custo operacional, recurso para desenvolvimento institucional e a gente vai começar a mapear. Então a organização vai poder identificar naquele edital se aquele edital tem recurso para ela investir em desenvolvimento institucional ou não. E esse recurso vai permitir que ela melhore a sua comunicação, a sua transparência, a sua captação, a sua avaliação, etc, etc. E aí, dito isso, só para dialogar com a sua pergunta, acho que o Voz das ONGs é maravilhoso, é um espaço incrível. Não só para que a organização seja transparente, mas para que a sociedade possa entender por que a organização da sociedade civil é importante. Para que servem as ONGs? Como é que elas influenciam nas nossas vidas? Como é que ela muda a vida dos brasileiros e das brasileiras? Então acho que esse canal também é um canal muito importante para estreitar essa comunicação com a sociedade. Chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório. Diretamente da redação está chegando o Lucas Neves, que tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor. E agora eu vou contar para vocês quais foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Instituto FII realiza evento focado em estratégias de presença digital inclusiva. Plataforma para a primeira infância é lançada para auxiliar na gestão pública. Terceira Semana Nacional da Educação para a Gentileza e Generosidade pauta transformação social. Guia da Politise descomplica a política para jovens e incentiva o primeiro voto. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório 3setor.org.br Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana. Olha, Lucas, na próxima semana você traz mais informações sobre as matérias que estão bombando no nosso site. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Líderes Mundiais apoiam o compromisso contra a ameaça crescente das superbactérias. Felipe Carvalho de Nova Iorque tem as informações. Notícias do Mundo com a ONU News Presidente da Assembleia Geral da ONU, Philemon Young, iniciou a reunião de alto nível sobre resistência antimicrobiana anunciando a aprovação da declaração política negociada pelos países. A aprovação por consenso foi recebida sob fortes aplausos dos líderes presentes. Young disse que a resistência antimicrobiana ou RAM é uma das maiores ameaças do nosso tempo. Segundo ele, não se trata apenas de uma crise de saúde global, mas também uma questão crítica de desenvolvimento. O presidente da Assembleia Geral afirmou que essa é uma questão relevante para a capacidade coletiva de tratar doenças em seres humanos, animais e plantas e melhorar a segurança alimentar. Ele acrescentou que o sucesso em todas essas frentes é essencial para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, o ADS. Young ressaltou ainda que o mundo deve agir urgentemente para conter a ameaça. Na sessão de abertura da reunião de alto nível, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse que a RAM representa um perigo complexo e existencial e está entre as dez principais ameaças à saúde e ao desenvolvimento globais, responsável por 1 milhão e 300 mil mortes por ano. Ela enfatizou que estes não são apenas números, representam vidas perdidas, famílias destruídas e futuros roubados. Amina adicionou que essa crise custa cerca de 800 bilhões de dólares anualmente em despesas de saúde e perda de produtividade e ameaça reverter décadas de progresso médico. Ela destacou que combater a RAM é um imperativo moral. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que o inventor da penicilina alertou o mundo sobre os perigos da RAM em seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel em 1945. Tedros Grabeyesus alertou que o problema é uma das ameaças mais prementes à saúde e ao desenvolvimento e pode reverter décadas de progresso médico. Segundo ele, esse não é um risco hipotético para o futuro. Está aqui e agora e nenhum país está imune à ameaça. Da ONU News em Nova Iorque, Felipe de Carvalho. Muito bem, lembrando até do Flamengo, muito cotuado na Inglaterra para as pessoas que gostam de touradas. Antes de descobrir a penicilina se morria muito facilmente. Bom, vamos continuar falando da nossa parceria, Tiago e Kika. Essa parceria com a plataforma Prosas e o Observatório vai proporcionar um novo espaço, que é a central das editais, que a gente já começou a falar disso, mas é importante ouvir, sobretudo as organizações que acompanham o nosso programa. Eu queria saber, você já contou um pouco, Tiago, mas repete, como é que funciona essa parceria nossa? Como é que vai funcionar? A gente, desde que a plataforma Prosas aqui foi criada, a gente começou a cadastrar editais que não eram lançados na plataforma. A ideia era firmar a plataforma como a principal referência de busca quando alguém estivesse procurando financiamento para seus projetos via editais. A gente seguiu com esse trabalho, Joel, até agosto, setembro do ano passado, quando a gente teve um pico de demanda de uso mesmo da plataforma e a gente precisou concentrar no que era 100% nosso core, que é a gestão mesmo dos editais. Então, editais com inscrições via Prosas. Então, a gente deu essa parada de cadastramento de editais adicionais. Com a parceria agora com o Observatório, a gente retoma em conjunto, a gente fornecendo a tecnologia, dando toda a manutenção do banco de dados, mas com o mapeamento e cadastramento dos editais sendo feito pela equipe do Observatório. Então, com isso, a gente vai conseguir reativar esse serviço gratuito para a sociedade brasileira. Ao longo do ano, a gente tinha milhões de acessos no site da Proza só para consulta, que aí a pessoa já chega e já vê um resuminho do edital, já está lá marcado quais são as principais áreas e aí, agora, aproximando da plataforma conjunta, a gente ainda tem esse adicional, a gente ainda conseguiu colocar uma tag lá, a identificação de, olha, esse edital aqui fortalece sua organização, esse edital aqui ele apoia o desenvolvimento institucional, então, já estava bom retomar e agora a gente ainda vai retomar com um plus aí nessa... A média e a longo prazo vai ser importante para o desenvolvimento institucional, um termo que você tem autorizado no nosso programa, já falou três vezes sobre ele, mas é muito importante, as organizações se atentarem por isso, quando você é pequeno e médio, você fala, eu tenho a verba para esse ano, eu consegui esse ano captar recursos, mas a média e a longo prazo, o desenvolvimento institucional, ou seja, melhorar a estrutura de como você vai contar a história do teu projeto social, a transparência é fundamental para você captar novos recursos e participar de editais. É isso, Joel, quem nunca, vamos lá, brincar de quem nunca, quem nunca, que liderança de organização, não chega nessa época do ano, a gente está aqui no final de setembro e não começa a pensar, será que eu vou ter recurso para o ano que vem? Será que eu vou conseguir manter minha equipe no ano que vem? E aí começa aquela corrida desesperada, tentando até dezembro garantir pelo menos o primeiro trimestre do ano seguinte, e aí o primeiro trimestre a gente vai correr atrás do segundo e quem sabe do terceiro também, e aí quando muda o ano a gente vai fazendo corte no orçamento para ajustar o orçamento, o projeto, o orçamento que a gente tem, então acho que quando a gente fala de desenvolvimento institucional, a gente também está falando de mudar um pouco essa lógica, a gente precisa ter uma certa previsibilidade, a gente precisa pensar um pouco mais a longo prazo e para isso a gente precisa, para conseguir fazer isso, porque a maioria das lideranças vão falar, nossa, isso é meu sonho, como é que eu faço isso? Para conseguir fazer isso tem uma mudança de cultura mesmo, você falou, você brincou que eu já usei três vezes aqui a palavra desenvolvimento institucional, porque eu acho que ela é, esse é um termo que a gente precisa ficar próximo, íntimo dele, que quem trabalha nesse setor, quem está trabalhando com gestão de organizações da sociedade civil, precisa se sentir íntimo desse termo, precisa falar sobre desenvolvimento institucional como quem está falando de algo que conhece muito, que faz parte do seu dia a dia. E que inclui muitas coisas, porque a gente normalmente, todo mundo pensa em desenvolvimento institucional, mas pensa separadamente quando a gente está com um problema. Então, eu penso em transparência quando o edital para o qual eu estou aplicando me pede o certificado X. Eu penso em captação quando chega no final do ano e eu preciso garantir meu primeiro trimestre do ano que vem. Eu penso no site quando alguém me pergunta, mas você tem um site? Eu penso em avaliação quando o meu financiador diz, mas eu quero uma avaliação, você tem os números? Você tem o impacto? Você tem os números do que o seu projeto consegue? Então, a gente pensa de forma muito fragmentada nisso e muito a partir do outro, não a partir da gente. A demanda vem de fora, parece. Então, acho que tem uma mudança de cultura para ser feita. A demanda precisa vir de dentro, a gente precisa achar importante. De novo, o que eu falei aqui, a gente precisa achar que investir em desenvolvimento institucional é investir na missão da organização. Isso é um processo de construção mesmo, de mudança cultural do nosso setor. Achei interessante esse destaque que você deu de mudança cultural que é fundamental para transformar o terceiro setor. Na coluna Desafios do Terceiro Setor de hoje, do programa de hoje, nós vamos contar com a participação da Marina Peixe-Livanis, que é parceira do Observatório do Terceiro Setor e sócia do Inbigo do Mundo. E ela também é idealizadora da Plataforma de Educação para a Gentileza e Generalizade. Ela vai falar sobre a importância das parcerias para o Terceiro Setor. Olá, Marina. Seja bem-vinda ao nosso programa. Desafios do Terceiro Setor As parcerias não apenas são importantes como são vitais para as organizações do Terceiro Setor. Eu diria que não apenas para as organizações do Terceiro Setor, mas qualquer modelagem social que se pauta em relações de troca deve estabelecer boas parcerias. Pode ser uma comunidade, pode ser uma empresa, qualquer modelagem em que as trocas são importantes. Saber estabelecer parceiros é uma base. Poderia trazer para vocês diversos repertórios teóricos e pauto essa conversa e aqui tem algumas referências bibliográficas. Eu pauto essa conversa na profundidade que existe no estudo das relações sistêmicas e como é importante entendermos de sistema para mapearmos a potencialidade das parcerias que nós vamos estabelecer. É importante analisar a parceria antes de estabelecer, verificar idoneidade, buscar histórico e pensar também em longevidade ou não, se você quer uma parceria pontual com a sua estratégia. Por isso que algumas ferramentas que são utilizadas em relações com clientes, por exemplo, o CRM que é o Customer Relationship Management que é um mapeamento hoje tem várias ferramentas gratuitas inclusive que podem assessorar nesse projeto são estratégias que potencializam o relacionamento que vai ser estabelecido com as suas parcerias. O parceiro ele tem que estar próximo ele precisa ser bem informado ele precisa conhecer o projeto porque ninguém reconhece aquilo que não conhece dificilmente alguém aporta recursos numa estrutura ou numa organização que não tem reputação. então são pontos importantes para essa construção de parceria e mais que toda essa teoria que é muito importante muito cuidado com o prático que é raso ou superficial eu posso trazer o nosso exemplo prático que é a plataforma de educação para a gente Lese Generosidade que é acessando o site vários exemplos de boas parcerias estão ali para vocês conhecerem. Essa foi a fala da Marina Peixe de Ivanes a respeito das parcerias e importância para o terceiro setor. Quer acrescentar alguma coisa? Queria só dizer que a Marina é parceira também falando em parceria Marina é outra parceira de construção desse campo e está trabalhando em mudança de cultura trabalhando com os pequenos porque se a gente quer mudar a cultura de uma sociedade a gente precisa começar com as crianças muito mais fácil da noção de organização que é fundamental uma mudança cultural obviamente o planejamento estratégico é fundamental para a organização. Todo programa nosso no Perspectiva a gente tem uma enquete que é a respeito do tema do programa hoje foi difícil encontrarmos uma pergunta mas a gente conseguiu como é que vai ser um engajamento mas teve um retorno interessante nós perguntamos no programa de hoje sua ONG tem fácil acesso aos digitais? Essa pergunta será que o pessoal vai responder e me respondeu olha só a resposta 9% diz que sim 91% diz que não porém o resultado nesse canal sem quieto no Instagram está valendo muito a nossa parceria porque 9% só diz que tem fácil acesso aos digitais 91% diz que não comenta esse resultado te surpreende? pouca organização tem informação sobre os digitais? Não surpreende definitivamente e eu falo que quando a gente criou a central de digitais lá atrás foi um ato muito a inspiração a motivação veio muito de uma dificuldade pessoal eu já trabalhei em organização e era muito comum a gente encontrar o edital perfeito faltando 24 horas para o prazo de submissão então aí a gente virava a noite para elaborar uma proposta que claro que não ficava boa em 24 horas então eu vivi essa dificuldade eu falei às vezes a gente dava sorte de achar com 24 horas de antecedência às vezes achava no dia seguinte após a conclusão então assim tenho certeza eu trabalhava numa organização grande que tinha estrutura tenho certeza que esse é um desafio comum para o Brasil inteiro e acho que não só aqui então tenho certeza que esse mapeamento e a forma de disponibilizar permitindo filtros com um dado organizado pela data de encerramento acho que pode facilitar a vida de muita gente deixando encontrar o edital uma tarefa fácil depois tem todo o desafio ainda que a gente também pode avançar mas tem todo o desafio de ler um edital às vezes muito extenso compreender toda a regra do jogo entender se aquele edital é para aquela organização então encontrar o primeiro desafio depois tem outras questões para a gente poder apoiar o terceiro setor e que eu quero o seu comentário 9% diz que tem fácil acesso aos editais 91% diz que não te surpreendeu? eu achei assim me surpreendeu é porque é muito alto o número é muito alto mais de 90% dizer que acha difícil acessar edital é realmente muito alto acho que mais alto do que eu chutaria se você tivesse perguntado qual que eu acho que eu acho que teria saído mas eu acho que isso conta complementando o Thiago eu acho que isso conta de também um desafio nosso de quem está aqui pensando esse setor de comunicar o que a gente está fazendo e fazer com que isso chegue fora da bolha para usar essa expressão que a gente usa bastante de como é que a gente faz isso chegar ali norte nordeste centro-oeste sul que a gente sai aqui das pessoas com quem a gente se relaciona de forma mais direta mais próxima e tal que costuma estar concentrado no sudeste então acho que isso diz para a gente agora pensando aqui na parceria na nossa parceria e acho que o observatório tem uma função muito importante cumpre um papel muito importante de levar esse programa é um exemplo disso de levar essa informação para mais longe o Prozas cumpre a plataforma conjunta também está trabalhando com esse olhar de como é que a gente chega mais mais longe mais organizações mas nos conta de uma deficiência que é nossa também no sentido da gente fazer isso essa informação chegar mais longe e acho que depois conta de uma outra coisa que é bom ok a gente tem aqui uma central de editais eu que estou aqui no interior do Acre ou do Piauí ou de Santa Catarina da onde for ou do Mato Grosso do Sul sei que tem lá a central de editais aí eu entro na central de editais porque tem uma central de editais lá eu posso encontrar todos os editais vou lá buscar pelo meu território pelo meu projeto e eu encontro zero editais para o meu território porque aí depois então isso conta de uma outra coisa que é a gente tem financiadores que estão muito concentrados em determinadas regiões e aí de novo o Sudeste aparece com uma concentração muito alta então tem um trabalho muito grande para a gente fazer com quem está doando com quem tem o recurso para doar de que esse recurso precisa sair precisa estar atender precisa olhar para o Brasil todo porque se a gente tiver uma central de editais maravilhosas mas a organização entrar lá e descobrir que não tem nada para o território dela é isso o recurso não vai chegar do mesmo jeito é verdade bom a gente deixa a possibilidade dos nossos seguidores no Instagram e deixarem perguntas eu tenho duas perguntas para vocês aqui a primeira eu vou começar com você Kika o Luiz Henrique perguntou uma organização consegue se manter apenas editais Oi Luiz obrigada pela pergunta eu acho que a resposta é depende é possível acho que sim acho que tem organizações que se mantém só via editais a gente sabe que se mantém de forma apertada porque o que acontece em geral para os editais é o edital é para um projeto específico para um tema específico e tem lá uma porcentagem que te permite financiar os seus custos operacionais e essa porcentagem vai de zero a sei lá 30% talvez né quando o financiador assim está muito ele é muito enfim generoso né na sua porcentagem de custos operacionais isso é bem raro né mas é isso acho que essa porcentagem é que vai permitir com que a organização consiga se manter ao longo do tempo mas acho que sim tem organizações que são muito boas em preencher em edital em ler né o que o Thiago trouxe os editais às vezes são muito complexos né é difícil não é para qualquer organização a linguagem aquilo que é pedido demanda tempo você precisa de alguém com muita muita disponibilidade de tempo para ler tudo para preencher tudo que conheça muito o projeto né mas hoje a gente tem organizações que tem pessoas especialistas nisso e que estão muito acostumadas a preencher edital e tal e conseguem viver só de edital mas acho que para chegar nisso é preciso de um tempo aí de aprendizado de criar uma infraestrutura que que crie esse conhecimento dentro da organização tá aí Luiz Henrique espero que você tenha gostado da resposta da Kika a Sabrina Silva ou Thiago ela pergunta como como a organização que eu faço parte deve se preparar para concorrer aos editais gente essa uma estrutura que é necessária mas é longo prazo mas inicialmente para o pontapé inicial do nosso projeto das nossas do observatório com a CP com vocês do Prozas como a organização que eu faço parte deve se preparar para concorrer aos editais essa é a pergunta da Sabrina Silva eu eu vejo aí uma necessidade de estar preparado ter uma clareza primeiro do que que essa organização quer fazer é muito comum que às vezes a organização comece a se pautar pelos editais então você começa a levar os editais e começa a inventar projeto para encaixar dentro de cada edital tem um perigo grande aí porque no final das contas você vai ter um monte de projeto pela metade que foi feito às pressas e que não é exatamente o seu planejamento então ter clareza do que você está buscando claro com uma antena aberta para inovações para possibilidades mas ter clareza ali do seu negócio né da sua proposta de valor que aí quando aparece um edital adequado tem meio que a minha andada sua proposta está praticamente pronta você vai quase que preencher o que o o gestor do edital está demandando né então assim para mim o principal é o planejamento da organização uma organização que sabe para onde está indo vai ter muito mais facilidade de lidar com esse mundo e ter cuidado com essa dispersão grande demais que uma grande oferta de editais pode gerar muito bem obrigado ao Luiz Henrique e à Sabrina Silva pelas perguntas se você quiser participar da nossa enquete semanal basta ficar atento a caixinha de perguntas no nosso Instagram maiores informações acesse o nosso portal observatório trecetor ponto org ponto br ou siga o observatório nas redes sociais observatório trecetor ponto org ponto br para conseguir manter a estabilidade das suas organizações as ONGs procuram diversificar suas formas de conseguir recurso certo Kika e acho que os editais a participação de editais é fundamental e como construir essa essa estrutura você falou olha a longo prazo você tem que ter uma área uma pessoa especializada em fazer a leitura e preparar o projeto mas o pontapé inicial Kika quem está nos ouvindo fala tudo bem olha gente agora com essa parceria do Prozas o Instituto ACP e o observatório eu vou ler aqui e tal e como eu começo isso como eu faço então vou fazer alguns comentários Joel da fala eu sempre brinco assim né ninguém cria uma organização da sociedade civil porque está louco para captar recursos sabe aquela coisa nossa gente eu amo captar recursos não sei o que fazer com essa vontade então eu vou criar uma ONG eu acho que é muito um pensamento não é isso as pessoas criam uma ONG porque elas estão preocupadas sei lá com as crianças do bairro com as mulheres e tal só que aí você cria e aí você se depara com agora eu preciso de recursos para fazer isso aqui acontecer né e aí eu me vejo captadora de recursos sem nunca ter querido ser uma captadora de recursos né é um pouco isso que acontece com quem com o grupo ou com a pessoa que cria a organização né a maioria das vezes com certeza é e é isso e aí quando você se vê nesse lugar de captadora de recursos às vezes é difícil porque você fala nossa mas eu não gosto de fazer isso eu não tenho essas habilidades né eu não sou e aí você vai desenvolvendo você vai se virando nos 30 você gosta tanto da causa né você está tão motivado por aquela causa por aquela agenda né que fez com que você começasse aquele projeto que você inventa cria a capacidade que você não tinha antes né mas na medida que você vai crescendo e se estruturando o que a gente percebe é que na maioria das vezes você vai precisar de ajuda você vai precisar de apoio né essa pessoa que criou a organização ou essas pessoas que criaram a organização vão precisar de apoio né se a organização crescer e tal e começar a se estruturar e o projeto crescer você vai precisar de apoio né então é isso eu sempre falo bom talvez você não ame fazer isso mas graças a Deus no mundo a gente é muito diverso tem gente que gosta de tudo né então a gente precisa encontrar as pessoas que gostam de fazer aquilo que a gente não gosta de fazer que a gente não tem habilidade para fazer que a gente não quer fazer mas claro isso demanda recurso enfim tem uma série de desafios né mas acho que é um pouco essa consciência de que a gente precisa de apoio e aonde é que a gente precisa de apoio o que a gente precisa de complementariedade né que coisas a gente não faz tão bem que a gente precisa ser complementar o outro comentário o outro comentário que eu queria fazer é que você falou a gente tem que ter o maior número de estratégias possível isso dizem né e eu aprendi com uma organização que a gente apoiou a gente doou para essa organização para que ela implementasse uma área de captação de recursos essa era a doação era para isso né então o recurso que o Instituto ACP doou para a organização ele foi basicamente para pagar o salário das pessoas que foram contratadas para criar essa área porque antes quem fazia a captação era 100% o fundador o fundador continua fazendo captação mas agora tem duas pessoas numa área de captação específica né e eles fizeram uma pesquisa super interessante começaram a ler textos internacionais e tal e descobriram que nos Estados Unidos que é um país onde existe uma cultura filantrópica de doação muito forte né as maiores ONGs as organizações que tinham mais recursos que cresceram mais e mais rápido elas não tinham muitas estratégias de captação elas tinham menos estratégias de captação e eram muito boas naquelas estratégias de captação né então elas sei lá elas faziam doação com pessoa física e com empresas mas era isso eram duas estratégias eu capto com pessoa física e capto com empresa e sou muito boa fazendo isso né ou então eu escolhi captar com edital de instituições familiares sou muito boa fazendo isso né então eu queria chamar atenção aqui que eu acho que mais do que várias estratégias talvez a gente precise ter menos estratégias e ser muito bom nas estratégias que a gente escolheu e aí a gente precisa escolher essas estratégias com base naquilo que a gente tem de bom né com as nossas qualidades enquanto organização e enquanto pessoas que formam as organizações porque as organizações são formadas por pessoas então a qualidade também está nas pessoas né e diversificam se você me permite claro dizer da comunicação é fundamental e a transparência na comunidade onde você atua você está fazendo o que gosta e você não não pensa ainda em captar recursos como você mesmo disse mas você passa a contar para as pessoas que estão no seu entorno né se comunicar a respeito do teu projeto e aí virá naturalmente o recurso claro com uma outra estrutura que você vai montar mas inicialmente contando sobre o que você quer o que inspirou você a fazer aquilo né a comunidade deve às vezes eu encontrei às vezes a gente entrevista aqui organizações que são muito conhecidas no Brasil né conhecidas na comunidade onde ela atua né é uma contradição interessante isso né e a transparência contar olha eu captei 10 recursos e eu peguei esse recurso e coloquei os 10 aqui ó fazendo isso isso aquilo atendendo crianças idosos enfim a finalidade da sua organização é muito importante isso né muito importante a comunicação você se comunicar e porque a construção da captação de recursos virá naturalmente se você se comunica e se você transmite aquilo bem que você está falando contando a história de como você gera os seus recursos também quero ouvir você Tiago que benefícios uma parceria bem sucedida pode trazer para uma organização gente é fundamental né assim eu falo que a captação é o setor comercial da das organizações né se a gente fizer analogia com empresas assim e uma coisa que eu sinto que às vezes as organizações elas estão tão focadas na entrega que elas ficam um pouco no desejo de olha eu preciso ser reconhecido é como se uma empresa tivesse um bom produto e os clientes fossem lá sozinhos andando atrás dela sabe não é verdade as empresas mesmo quando tem um bom produto precisam investir num processo para atrair os clientes então as organizações mesmo fazendo um bom atendimento entregando bons resultados elas precisam ir atrás dessas parcerias dificilmente a parceria vem atrás da organização acontece mas é raro e aí achei muito bom o que a Kika fala dessa porque tem hora que a gente vai ver principalmente alguns cursos sobre estratégias de sustentabilidade e aí vem lá 20 estratégias diferentes parece que aquilo afoga a organização que está começando nossa então eu tenho que saber disso tudo para conseguir me financiar não às vezes você souber uma ou duas mas executar bem executado é claro diversificar as fontes diversificar parceiros não contar exclusivamente com um parceiro mas a forma de chegar em parceiros semelhantes às vezes é a mesma então dá para se qualificar para fazer menos coisas mirabolantes mas é fundamental assim a organização precisa ter recurso sem recurso ela não vai fazer não vai gerar o impacto que ela precisa gerar na ponta então ela não pode abrir mão de investir nessa busca de novas conexões e parcerias eu te ouvi aqui a respeito de parcerias e o foco é no doador quem é o doador por que o doador vai dar o recurso é isso eu ia enfim acho que o que o Thiago trouxe agora acho que é uma coisa importante quando eu estou falando de menos estratégias não quer dizer menos doadores então não dá para uma organização viver com um dois três doadores é muito arriscado você perde um doador você perde um terço da sua da sua fonte de receita então ter poucas estratégias não significa ter poucos doadores ao contrário você é muito bom naquela estratégia e portanto você consegue criar vários doadores você consegue ter vários doadores dentro daquela estratégia e aí muito do que você trouxe também Joel na sua fala ali que é como é que a história da comunicação que é a gente precisa cultivar a relação porque as pessoas doam porque doar tem um componente muito emocional você precisa acreditar naquilo que você está doando você precisa ver valor você precisa achar importante né e para alguém que está mais distante da sua organização ver valor e achar importante comunicação é fundamental e o cultivar o relacionamento é fundamental você precisa criar um canal de diálogo você precisa conseguir ter conversa com seus doadores e essas conversas elas precisam ser conversas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem espaço para evoluir conversas mais honestas conversas mais reais mais verdadeiras né conversas que muitas vezes o discurso do captador da captadora é assim nossa minha organização é maravilhosa meu projeto é maravilhoso todo mundo sai daqui com o problema resolvido né tem um pouco esse lugar um pouco do vendedor né que diz que o produto é maravilhoso é a melhor coisa que você já experimentou na vida e tal que a gente acaba também trazendo para cá né e que é importante não estou dizendo que não eu não seja assim mas que é isso a gente não está a gente tem mil desafios né quem está lá na linha de frente sabe o tamanho dos desafios que tem e é importante que isso também seja seja parte dessas conversas com quem está doando para a gente sabe de uma forma mais horizontal e mais honesta assim que tem um pouco a ver com transparência né aí você fala uma coisa importante nesse processo de sedução que a gente tem tem que ter em relação ao doador o cumprimento da sinceridade é fundamental né o que o apresentador desse programa perguntou que é fundamental na nossa parceria fica à vontade para você concluir a sua participação no nosso programa enfim eu acho que o programa cobriu bem o que a gente está construindo né eu acho que é uma construção acho que a gente falou um pouco dessa da importância de reativar a central digitais a importância da informação para as organizações do terceiro setor que já tem uma dificuldade muito grande né de ter acesso à informação então a importância que é ter informação de qualidade com curadoria atualizada para minimizar para diminuir né para potencializar também o trabalho dessas organizações e aí um tema que eu acho que está super na pauta e agora eu estou começando a ver avanços é muito legal estar com a Kika aqui já acompanho o trabalho da plataforma conjunta que às vezes a gente fica com um monte de iniciativas separado então assim e quando a gente junta essas iniciativas tem um potencial muito maior ela diminui custos para todo mundo e aumenta o impacto potencial dela para a sociedade né então é uma satisfação muito grande estar aqui celebrando esse início e eu acho que já aguardando o próximo convite para a gente começar a discutir os desdobramentos né os resultados com certeza virão mesmo você falou uma coisa importante Tiago que é juntar forças o terceiro setor nesse processo de profissionalização ao longo dos anos o observatório tem 12 anos a gente percebeu organização ilhas né vou citar um termo que aqui usou lá no início do programa todo mundo na sua bolha hoje não o observatório quer proporcionar isso através da comunicação unir prosas instituto ACP para a gente juntos construímos um novo momento para o terceiro setor nós levamos nós temos três programas de rádio e nós deixamos sempre esse recado da importância da união no terceiro setor e também o programa tem uma característica viu Tiago é a questão de gênero as mulheres sempre começam falando e sempre terminam falando no programa fica faz um resumo do que nós não falamos que é importante você deixar o seu recado legal obrigada Joel é uma honra então finalizar aqui fazer a última fala do programa responsabilidade também né acho que eu queria também agradecer demais né acho que aqui no Instituto ACP na Conjunta a gente está muito feliz de fazer essa plataforma com o Prosas e com o Observatório do Terceiro Setor agradecer a generosidade e a abertura de vocês por nos acolher aqui né como parceiros também e contribuir aí para a gente conseguir identificar onde é que está esse recurso que financia o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil acho que vou fazer o pedido aqui como é que acessa a central de editais então deixar aí para você fechar com e aí né depois que a galera está escutando aqui onde é que é onde é que está a central de editais qual é o qual é o caminho para eu acessar a central de editais e aí por último uma reflexão assim que veio com a música e com a sua fala enfim com a fala do Tiago também ouvindo a música e vocês dois né dessa coisa como a gente tem dificuldade de mudar né das mudanças e das como a gente tem esse como é desafiador para nós enquanto sociedade enquanto humanidade fazer as mudanças que a gente precisa fazer e aí fiquei pensando um pouco no papel do terceiro setor das ONGs das organizações da sociedade civil né acho que a gente tem dois caminhos de papel a cumprir né um caminho é bom a gente não está mudando a gente não está fazendo as mudanças que a gente precisa fazer portanto a gente vai tentar dar uma aliviada né nas consequências disso porque isso tem gerado consequências bem duras bem difíceis para a gente com muito sofrimento para muitas pessoas né então a gente vai tentar aliviar esse sofrimento ali né meio paliativo né ou a gente pode ter um papel mais de ajudar a sociedade a fazer as mudanças que a gente precisa fazer né então também deixar esse convite essa reflexão para o que a gente pode mudar no nosso trabalho para que a gente seja esses agentes que de fato ajudam a gente a toda a sociedade a fazer a transformação que a gente precisa fazer é isso muito obrigada os agentes transformadores atuando no terceiro setor né realizando seus sonhos você que nos ouviu agora como você acessa a central de itais basta ir lá na página do observatório observatório 3setor .org.br e ali você vai encontrar a central de itais o perspectivo está terminando voltaremos na próxima semana sempre com um assunto importante para o terceiro setor eu agradeço a Érica Sances a Kika diretora executiva do Instituto OCP ao Tiago Alvim cofundadora e diretor executivo do Prozas lembrando sempre que o perspectiva é um programa do observatório do terceiro setor na próxima quinta-feira às 16 horas acompanhe o nosso programa Brasil ODS na pauta do programa sustentabilidade urbana e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa Perspectiva um programa do observatório do terceiro setor explorando os horizontes da realidade brasileira e aí e aí e aí e aí e aí